Bem-vindos ao Dia do Pro Roi Merlin. O meu nome é Daniel Abreu, sou responsável técnico da Grow e hoje vou apresentar-vos um produto e explicar-vos como é que pode ser montado a facilidade da utilização do kit de fixação. Vamos também ter oportunidade de explorar como é que podemos facilmente substituir um cartucho de uma torneira de cozinha ou qualquer outro mono-comando da Grow e vamos ter ainda também oportunidade de verificar como é que podemos fazer uma regulação mecânica de caudal e a nível de temperatura. Vou-me focar aqui um pouco na nossa embalagem, onde conseguimos ver aqui fisicamente o produto, ou seja, conseguimos facilmente verificar que tem um conceito um pouco diferente de uma torneira convencional de cozinha, ou seja, nós temos o tradicional manipulo do nosso lado direito, onde vamos gerir então a quantidade de água e a temperatura pretendida. Do lado esquerdo temos então aqui um manipulo diferente, um manipulo que nos vai permitir fazer a gestão da água filtrada. Se repararem, há aqui vários pormenores que gostaria de partilhar convosco, nomeadamente o facto de termos um manipulo ergonómico da água filtrada e desde já também destacar que internamente temos dois canais independentes, um que faz a alimentação da água sanitária e um outro que faz a alimentação da água filtrada. Isto para evitar qualquer tipo de contaminação. Vou passar agora para a embalagem concretamente, onde vamos poder ver que existem vários componentes. temos o kit de aperto, Quick Fix Plus, uns adaptadores para fazermos a transição do adaptador do filtro para as torneiras de ligação e também aqui o espelho que irá ficar visível na parte superior da bancada. Temos também neste conjunto, neste kit, um filtro, um temporizador, que já irei explicar naturalmente como é que funciona e o respectivo fixador, o adaptador para o filtro e o suporte de fixação. Ou seja, nós vamos ter a oportunidade de ver todos estes passos ao longo da montagem. Utilizando agora já fisicamente o produto, nós temos aqui a torneira embalada, que eu vou pousar aqui. E aqui, dentro do que já foi falado, nós temos então algumas diferenças em relação a uma torneira convencional. Se repararem o manípulo, a abertura de água quente e de água fria, até aqui tudo normal, aqui a diferença ocorre, sim, no manípulo da água filtrada. Se repararmos a nível de ligações, também há algumas diferenças. Ou seja, tradicionalmente nós temos o ligador da entrada de água quente e da água fria, que estão aqui respectivamente identificados, naturalmente que os temos, mas temos aqui mais dois ligadores. Um ligador que vai receber a água filtrada do filtro e outro que vai fazer a passagem da água fria para o mesmo filtro. Só para terem uma ideia, eu vou fazer aqui um pequeno realce em relação ao nosso sistema de fixação. Ou seja, nós não vamos necessitar de qualquer tipo de ferramenta para fazer esta fixação. E vamos ver o quanto é fácil comparativamente com o sistema tradicional. Eu não vou demonstrar a utilização do sistema tradicional, mas facilmente, nesta etapa, vamos perceber quais as diferenças. Ou seja, o primeiro passo será introduzir, então, aqui, junto, ou entre os ligadores, esta primeira fase. Vamos introduzir aqui os ligadores. De realçar que, naturalmente, o espelho tem aqui um honrinho de proteção por causa da questão da estenquidade, que é que irá proteger a bancada na zona superior da passagem de qualquer tipo de água para a zona inferior. Ou seja, o efeito será este. E, neste momento, eu posso, então, introduzir no orifício da bancada todos os ligadores. Ok. E vou utilizar, então, o kit de fixação. O kit de fixação é apenas esta peça, muito simples, que tem a vantagem de que não comece a apertar logo, numa primeiro contacto, com o varão roscado. Ele vai correr logo até à parte superior, neste caso, do varão inferior da bancada, como podem ver. Eu vou passar esta porca por todos os ligadores e o tubo do filtro, que irá ligar o filtro. Ok. E vou levar, então, este adaptador até à parte superior. Como podem ver, ele corre até à parte superior. A partir daqui, com cerca de uma volta e meia, duas voltas, eu tenho a fixação feita na bancada. Vantagens? Primeiro, não há qualquer tipo de necessidade de utilizar uma ferramenta e, depois, a facilidade de instalação. Ou seja, qualquer pessoa, sem nenhuma habilidade especial, sem nenhuma potência especial, pode fazer este tipo de trabalho. De realçar, também, outro aspecto. Da mesma forma que faço a montagem, posso, também, retirar a torneira. Ou seja, não correndo o risco de qualquer tipo de oxidação, calcificação na zona de transição da porca de aperto com a própria bancada. Está bem? Ora bem, temos, neste momento, então, a nossa torneira fixa. Podemos fazer, aqui, alguns pequenos ajustes. Ok. Neste momento, encontra-se, já estável. Ok. Vamos, agora, proceder, aqui, ao próximo passo, que vai ser a colocação do adaptador do filtro. Ele traz este pequeno suporte. Ok. Aqui, vamos apenas precisar de dois parafusos e de uma chave de fendas. E eu vou dar, aqui, o início. Convém, sempre, efetuar, aqui, a nivelação, por uma questão estética, de realçar que este filtro ou este adaptador pode ser colocado quer na horizontal, quer na vertical, ok? Não vai interferir com o normal funcionamento do sistema. Vou, aqui, apenas, fazer um pequeno aperto nos parafusos, só para me facilitar a quando a colocação do suporte. E, então, neste momento, se eu verificar aqui o suporte, a posição será sempre esta, ok? No caso, em concreto, só para evidenciar aqui a zona onde vou introduzir os parafusos. Neste caso, vou inverter a posição para ser, então, mais fácil a colocação do suporte. Vou fazer, aqui, um pequeno reajuste, só para ficar um pouco mais preso. E, neste momento, temos, então, aqui o suporte estabilizado. Ora bem, vista esta fase, vamos, agora, ver, aqui, as ligações que tenho que fazer no adaptador. Se repararem, eu tenho, aqui, uma seta indicadora de entrada de água e de saída que eu vou ter, naturalmente, que respeitar. Se colocar, então, aqui o adaptador, ele tem, aqui, uma posição específica, ou seja, se repararem, ele entra, aqui, sensivelmente, a 45 graus. Ele vai entrar e vai rodar, ok? Aqui, para a posição, neste caso, vertical. Já vamos ver a seguir como é que vamos fazer a aplicação do filtro. Vamos, para já, fazer as ligações necessárias, está bem? Por isso, se nós olharmos, aqui, aqui, peço um bocadinho a vossa atenção para a indicação das setas. Se repararem, entrada de água fria, entrada de água quente, normal numa torneira, ok? Vamos utilizar, aqui, a alimentação ao filtro, que será este flexível que está, aqui, identificado com esta seta, neste sentido. Aqui, no fundo, será a alimentação da água fria ao ligador, ou seja, temos que seguir, sempre, aqui, a simbologia existente, a nível de direção das setas, ok? Está aqui feita a ligação. Agora, vamos ter que fazer a ligação da saída de água filtrada, está bem? Em que, aqui, vou necessitar deste adaptador que funciona de uma forma muito simples. Ou seja, como podem ver, inclusive, a única zona possível de encaixe é esta peça acoplar nesta, ok? E, por sua vez, eu vou, então, roscar este adaptador na saída de água do filtro. Naturalmente, que eu vou fazer os reajustes depois com a chave inglesa, ok? De um lado e do outro. Vou ligar, então, a mangueira que irá levar a água até à torneira para depois gerirmos, então, a água filtrada chama a atenção aqui para estes dois pequenos grampos de esquilipos que funcionam apenas por segurança. Ou seja, estes adaptadores funcionam, são muito semelhantes a uma mangueira ou um adaptador de uma mangueira de jardim e temos que utilizar estes esquilipos para garantir, então, que não há qualquer qualquer desaperto destes adaptadores. O primeiro é colocado nesta zona e o segundo exatamente numa posição semelhante e, neste momento, temos, então, a garantia que nunca haverá o recuo nem do adaptador secundário para o adaptador principal nem da mangueira para o adaptador secundário, está bem? Neste momento, a nível de ligações temos, basicamente, tudo terminado faltaria apenas efetuar as ligações da alimentação da água quente e da água fria, está bem? O que é que nos falta neste momento fazer? Acopilar o filtro ao adaptador já o vamos fazer e, a seguir, vamos ver como é que funciona o temporizador. Vamos, então, agora ver como é que funciona a aplicação deste filtro mas, antes disso, gostaria de dar uma breve explicação. ou seja, este filtro tem a capacidade de filtrar 3 mililitros de água ou seja, para vos contextualizar a nível de durabilidade para um agregado familiar de 4 pessoas dará garantidamente para um ano de consumo de água filtrada. Qual é a função do filtro? Filtrar micropartículas é o que nós chamamos de um filtro de 3 níveis e, para além disso, tem o carvão ativo que vai fazer a remoção do odor e do sabor da água. Vai melhorar a água a estes dois níveis. Vou, então, proceder à buscagem do filtro. Basicamente, com uma volta e meia a duas voltas eu tenho o filtro acoplado aqui no adaptador. Cerca de uma volta e meia a duas voltas e está aplicado e agora falta-nos falar aqui um bocadinho do temporizador que tem uma simples função a lembrar-nos de qual a altura para nós fazermos a substituição do filtro. Se repararem, nós temos aqui basicamente dois displays se nós cargarmos no primeiro ele automaticamente vai mudar aqui a indicação do tempo de substituição. Eu, para entrar no modo edição vou pressionar estes dois botões e ele vai piscar, vai ficar intermitente e posso alterar então para 90, 180, 360. A nossa recomendação é sempre 360. Neste momento vou, então, dar início à contagem. A partir de hoje ele iria iniciar esta contagem. Dez dias antes do término destes 360 dias o sistema iria-me dar um sinal sonoro um bip de um quarto de hora. incessantemente até eu dar uma nova instrução a dizer que houve a reposição do filtro. De destacar aqui a forma como nós podemos aplicar o suporte do temporizador pode ser aparafusado ou pode ser então aplicado com uma banda de dupla face na própria estrutura que é o que eu vou fazer. O posicionamento do temporizador é aleatório no fundo será na zona estética ou funcional que mais convenha à queda situação e eu vou aplicá-lo aqui com o adesivo de dupla face pressionar um pouco e vou então colocar aqui o temporizador neste caso a posição correta vamos então agora ver como podemos substituir um cartucho numa torneira de cozinha ou qualquer outra torneira monocomando. Acaba por ser uma operação muito simples eu vou ter que aceder aqui à zona do manípulo para poder então retirar o manípulo vamos a partir daí perceber que há aqui um conjunto de ações que têm que ser seguidas eu vou aproveitar aqui esta chave de fendas para retirar esta proteção que é uma proteção em borracha esta pequena proteção e vou então agora ter acesso aqui à zona que faz a transição entre o manípulo e o cartucho ou seja neste caso com uma chave sextavada de tamanho 3 vou aceder aqui a esta zona e desapertar o manípulo mais um bocadinho é natural que numa primeira intervenção o manípulo esteja um bocadinho mais preso mas neste momento já consegui então remover o manípulo ok neste momento temos então a proteção em borracha e o manípulo vamos ter que retirar esta peçazinha que nós designamos de calota e neste momento tivemos então acesso à parte onde se encontra o cartucho para retirar o cartucho da torneira vou utilizar uma chave para desacopilar então o cartucho da torneira vou utilizar uma chave tubular número 27 de salientar sempre a importância e o facto de nós termos que fechar a água quente e a água fria porque de outra forma podemos ter aqui algum inconveniente vou então desapartar o cartucho com uma chave tubular número 27 e neste momento tenho acesso então ao cartucho e o que é que podemos ver neste cartucho ele tem aqui um orifício que permite a colocação num perno neste caso de tamanho 2,5 ok que vai fazer o que eu a introduzir o perno ele vai passar nesta zona interior do veio e vai servir de batente físico na parte posterior conclusão vai-me limitar o curso da torneira para ser mais fácil percebermos esta função eu vou recriar aqui inicialmente qual é o curso normal do manipulo ok reparem abertura caudal faz-me este ângulo e eu agora vou reduzi-lo o que é que me permite uma otimização uma redução de consumo de água em que neste caso vai-me limitar ao máximo até ao ponto que eu quiser isto depois é ajustável vou então colocar o perno aqui na zona interior do cartucho usando então uma chave sextavada de 2,5 ok como eu digo pode ser gerido em função de cada caso eu vou limitar aqui ainda significativamente para que seja possível ver a diferença e vou então agora introduzir o cartucho ok e vamos ver então a diferença entre a primeira etapa e a segunda vejam que neste momento ele abre apenas diria eu 15, 20 graus ou seja desta forma e de uma forma que é uma forma muito simples podemos gerir então o consumo e a redução naturalmente do consumo de água outra possibilidade que existe ainda com este cartucho é também fazermos aqui uma otimização em relação à gestão da água quente vamos imaginar por algum motivo que eu quero ter água quente mas não quero ter água quente a uma temperatura tão elevada eu consigo através deste componente e nós já vamos ver como fazer esta gestão entretanto eu só vou rapidamente reposicionar a abertura do manipulo porque no final queremos a torneira operacional dentro daquilo que vem configurado de fábrica temos então este componente plástico que eu vou destacar que me vai permitir então fazer a gestão da água quente ou seja mais uma vez estamos a falar de limitações mecânicas que nós conseguimos introduzir no nosso cartucho a posição normal é o posicionamento entre estes entre estes dois componentes a meio se nós pensarmos então a gerir uma das partes eu vou encostar o máximo neste caso à esquerda para reduzir o caudal aqui não sei se é visível mas tem aqui um pequeno indicador do mais e do menos quanto mais então ao meu lado esquerdo mais restrição eu vou criar na torneira eu não vou restringir totalmente mas próximo do máximo só para ganharmos também alguma sensibilidade em relação a isto ou seja se nós fizermos aqui a experiência e temos sempre a oportunidade de o fazer assumindo aqui a posição normal ele água fria abertura total água quente mais reduzida ok nós podemos ajustar isto a esta posição até bloquear a meio permite-nos fazer este ajuste está bem aqui fica um bocadinho a critério de cada utilizador montar o cartucho é muito simples já vimos como é que se monta vamos montá-lo ou seja eu aqui vou voltar a reposicioná-lo dentro do que vinha pré-definido ok que é só tirar então este componente plástico eu vou forçando aqui gradualmente para que ele saia e vou então depois de ter o cartucho na posição normal vou então posicioná-lo a meio para que não haja qualquer limitação já agora aproveito para salientar aqui o pormenor destes orringos verificar se eles estão sempre na posição correta e vamos então agora introduzir o nosso cartucho porca de fixação ou de aperto chave tubular não é necessário mas posso fazer um pequeno reajuste auxiliando-me aqui desta outra chave ok neste momento falta colocar apenas a calota peça de transição e o manip utilizando aqui a chave número 3 vou fazer a fixação do manip ok mais um aperto até eu sentir que ele começa-me a fazer um esforço e neste momento temos então a torneira operacional falta apenas colocar este perno esta pequena barraxinha de proteção e neste momento temos aqui a torneira operacional só para terminar e nunca é de mais relembrar que temos sempre um manual a acompanhar os nossos produtos ou seja todos estes passos que nós vimos aqui podemos facilmente verificar passo a passo com uma imagem de apoio todos passos a dar dentro daquilo que foi partilhado hoje convosco só para finalizar gostava também de destacar que estamos a falar de um produto amigo do ambiente um produto que inclusiva para além do design e da variante ter água sanitária e água filtrada é também influenciador positivamente do consumidor porque todos nós temos uma responsabilidade acrescida em relação ao meio ambiente e este tipo de sistema ajuda o nosso a termos um meio ambiente mais sustentável em nome da Grow quero agradecer o convite lançado pela La Roa Merlin e vamos continuar juntos entre profissionais